Auto News e Brum Brasília em mais um Test Drive parceria. João Fusquim e Paulo Cruz, estamos no Rio de Janeiro. Nossa missão aqui é conhecer o novo Peugeot 3008, que deixou de ser aquele crossover um pouco mais manso e se transformou num verdadeiro utilitário esportivo, que é na realidade os carros, os segmentos que mais crescem no Brasil e são os queridinhos do mercado nacional. O carro aqui tem muitas mudanças, é realmente um carro totalmente novo e você vai conhecer agora aqui no nosso Test Drive. Para chegar até aqui, nós embarcamos em Campo Grande, num voo da madrugada, mas valeu a pena, chegamos bem, desembarcamos no Galeão, junto com um grupo de jornalistas do Brasil inteiro, que também tem essa nossa mesma missão, entender um pouco mais do que é essa nova proposta de SUV da Peugeot. Digo uma nova proposta, porque ele é um carro grande, um carro robusto, sem ser um carro bruto. Eu diria até que ele é bem refinado, né, João? Totalmente, totalmente refinado. Você vê a diferença do modelo anterior. Para esse modelo novo, bateu o olho e você fala, não, realmente o carro está renovado, interior absolutamente refinado, essa é a palavra, né, Paulo? Olha só o tanto de detalhe, o tanto de botão, então ele está totalmente moderno. Até o design dele, por fora, é futurista. Você olha assim, você vê que ele tem traços de carros conceitos, né? Então, eu achei ele muito bonito. O que você achou? Eu também, a Peugeot é muito boa nisso, né? Ela é boa em fazer esses carros. Se você pegar os carros da Peugeot, você pega o 208, você pega o 2008. Desde os carros de entrada, até os... São carros bastante, tem um visual legal. Nossa opinião é sempre aquela mais sincera possível para vocês. Marcas francesas ainda padecem um pouco, não sei se da confiança, de vendas, né, do consumidor brasileiro. Elas vêm crescendo. Citroën, Renault e Peugeot. E são carros realmente muito bons de você dirigir. Estamos subindo a serra, né? Do Rio de Janeiro até Petrópolis, uma cidade muito bonita. A gente está subindo bastante. O motor está respondendo bem, né, João? Respondendo bem e o melhor, silencioso. Porque normalmente, carro, quando você precisa usar o motor assim, em subidas, em ladeiras, né, Paula? Normalmente, a gente ouve aquele grito, daqui a pouco ele se acostuma e fica, ainda mais no câmbio automático, fia naquela indecisão. Aqui nada de barulho, você pode ver. Eu estou o tempo todo reduzindo e forçando aqui para sempre subir um pouquinho, fazer a curva. Silêncio total, tranquilo, muito bom até agora. Aí esse motor, já é o conhecido motor da Peugeot, é 1.6 THP, né, um motor turbo com 165 cavalos. Associado a um câmbio de 6 velocidades. Direção elétrica progressiva. Então dá segurança também. Progressiva é o seguinte, conforme aumenta a velocidade, ela vai ficando mais firme na sua mão. E aí, Paula, aqui por dentro, né, uma coisa que aqui na minha frente, não para de chamar minha atenção, eu olho aqui para a paisagem, para a gente subir na serra, que é legal, né, esse caminho, mas eu fico aqui dividindo os olhares com essa tela aqui, muito legal esse cockpit deles, com 12,3 polegadas, com todas as informações, e totalmente personalizável, me lembrou um pouco o virtual cockpit da Audi, que eu já gostava, então achei bem bacana ter colocado aqui, um pouquinho para cima, show de bola. A tela aqui também, touchscreen do meu lado, com 8 polegadas aqui, com bem nítida, né, Paula? A gente vê os aplicativos aqui, os ícones, tranquilo, show de bola. Fácil de usar, né, porque para o motorista, aquela central multimídia muito complicada, às vezes é muito bonita, mas não é funcional. Exatamente. Essa aqui é bonita e funcional. O acabamento também, o material dele é muito bacana, gostoso de tocar, é um carro realmente show de bola. É um volante pequenininho, né, João? Dá uma pegada bacana. Muito bom de dirigir, ele parece aqueles volantes de kart, sabe, aquele volante pequenininho, então é muito legal, todos os controles aqui também, é totalmente anatômico, todo lugar que eu coloco a mão aqui, minha mão encaixa. Além disso, tenho aqui as borboletas atrás do volante já, para deixar também o SUV um pouquinho mais esportivo, para você que gosta de trocar aqui no manual. Consumo a gente vai medir agora no computador de bota, vou colocar aqui na tela, para você ver as médias, né, lembrando que a gente está subindo uma serra, então é um carro pesado, motor turbo, então a gente tem que considerar, vamos colocar também o que a gente fez no test drive e a média do Inmetro. Mas como bom é chover, né, Paul? Tem que ter espaço. Você guardou sua bagagem lá no fundo, como é que ficou, Pai Tamala? Cara, show de bola, espaço de sobra, né, 520 litros, e ele tem ainda um assoalho que você pode regular ali em três degraus diferentes, então é muito legal. Detalhe legal também, João, esse teto solar dele, que é gigante, né, panorâmico aqui, né, você fica bem servido aqui com a luminosidade entrando, né, achei bem legal isso também. Bom, pessoal, eu estava dirigindo, e agora quem está aqui no pilote é o Paulo, no segundo a gente trocou, né, fez a troca de motorista para os dois acabarem dirigindo, experimentar aqui o passageiro. Paulo, suas impressões foram as mesmas que a minha? João, Foram sim, eu acho que o carro, ele realmente entrega muito, em termos de conforto, em termos de desempenho. Testei aqui o massageador do banco, né, você tem várias velocidades, inclusive vários tipos de massagem nas costas, né, então realmente é confortável. O banco é legal, eu só achei ele um pouco estreito no assento, eu que já sou um pouco mais larguinho, eu diria, né, mas assim, dirigir o carro é muito gostoso, como você já tinha citado, o volante tem uma empunhadura muito boa, ele regula em altura e profundidade, eu gosto muito disso. Enfim, é um carro assim, é que cumpre, eu acho que realmente o que a Peugeot promete com ele, de deixar de ser um crossover e ser mais agora um SUV, né, um carro que é mais robusto, nessa concepção, sem perder o refinamento. Exatamente. É isso que eu achei legal. Muito refinado, destaco isso, o refinamento, realmente, você vê que não tem nenhuma rebarba, nem nenhum, nada, nada, é tudo muito bem encaixado, material de extrema qualidade, né, Paulo, revestimento, gostei também aí da ergonomia, pra mim, o volante, a altura, então, show de bola, gostei demais, é difícil encontrar um defeito nessa primeira impressão da minha parte, né, Paulo? É, o consumo que a gente está marcando, né, quando o João subiu a serra, eu peguei a descida, então, João, a gente pôde fazer um teste o seguinte, na primeira parte, a gente até avaliou mais essa coisa do motor, né, a rotação, subir, o barulho aumentar, o que não aconteceu, a gente está passando por um túnel agora, né, está bem escurinho aí, você viu que já deu uma clareada, e a gente já percebe, né, a iluminação por dentro do carro, fica muito bonito também, então, é um carro realmente muito agradável, sim, muito legal a iluminação, tem uns LEDs espalhados aqui, aqui no porta-treco, aqui no porta-copse, então, ele já, até ajuda aqui, o pessoal não se perder, e saber encontrar, onde colocou o celular, a chave, muito legal. Bom, eu acho assim, João, esse carro, ele tem, realmente, entrega bastante, vai ter uma pedreira, aí, chegando, em breve, que é o Chevrolet Equinox, ele já tem pedreiras no caminho, né, porque, os concorrentes, New Tucson, Jeep Compass, então, são grandalhões, né, é, o Compass ali, do topo de linha, né, então, realmente, ele tem um time pesado, aí, para enfrentar, mas, acho que ele tem qualidade, é, chegou bem, chegou para competir, Paulo, 136 mil reais, você acha que vale esse preço? Cara, assim, a gente sempre fala, que carro é muito caro no Brasil, né, mas, pelo que ele entrega, pelo nível de acabamento, motor turbo, com câmbio automático, de seis velocidades, oito airbags, toda essa tecnologia embarcada, eu acho que ele está adequado, ao mercado, está adequado. A gente vai aproveitar, um pouquinho mais, aqui, das belas imagens, ao vivo, que a gente tem, aqui, do Rio de Janeiro, Auto News e Vroom Brasília, novamente, aqui, nessa parceria, Paulo, alguma coisa a dizer? Bom, o que eu falo, é o seguinte, se você está interessado, em entrar nesse segmento, dos utilitários esportivos, o Peugeot 3008, é uma grande opção, e vale muito a pena, o seu test drive. E aí